Hockey Hill tá acabando gente, não, não dá pra acreditar né, mas vamos se jogar intensamente, vamos comigo, hoje a gente vai ver todos os espaços que a Heineken preparou pra mim e pra vocês, ó, se liga só, eu e Heineken a gente vai fazer um tour com vocês, mas não é qualquer tour, é um passeio por um futuro mais verde e sustentável, imagina só, vou chamar a duplinha agora pra conversar comigo e a gente fazer esse tourzinho com eles, vem. Deixa eu achar uma duplinha legal aqui, esses dois aqui parecem interessantes, oi gente, tudo bom? Heineken quer convidar vocês pra embarcarem numa viagem pra um futuro mais sustentável e mais verde, vocês topam comigo nessa? Com certeza, topo sim, tá, com certeza. Ó, quando eu tava falando de carona eu tava falando sério hein, vocês tem medo de altura? Eu tenho muito medo, eu falei que eu ia subir né, mas descer, vamos ver. Pra vocês não pensarem mais em medo, eu quero que durante a descida de vocês aqui na tirolesa, vocês pensem nessa pergunta, como é pra vocês um futuro mais verde? Coloca essa pergunta na cabecinha, na descida vai sentindo o cheiro da natureza e aí quando a gente chegar lá embaixo, vocês me respondem. Ufa, deixar vocês falarem que eu tô sem fôlego ainda, e aí? Gente, experiência sim, incrível. É surreal gente, muito surreal. Enquanto vocês estavam descendo lá sentindo, né, aquele vento, aquele cheiro da natureza ali na tirolesa, como que é pra vocês esse futuro mais verde? Aquela perguntinha que eu fiz pra vocês antes. Pra mim depende mesmo de nós seres humanos, né, é a consciência da humanidade. Eu acredito que se conscientizar mais, né, o plantio de novas árvores, não desmatar, eu acredito que isso tem uma combinação para um mundo mais verde e melhor. Um brinde a Heineken e a um futuro mais verde e sustentável. É nóis! Uh! Ê, Heineken, desse jeito eu vou falar pra vocês que fica fácil conhecer os espaços de vocês aqui no Rock in Rio, hein. Bora continuar nosso tour então, que ainda tem mais, hein. Vem comigo. Tô chegando aqui na biosfera da Heineken, eu já achei uma duplinha aqui, ó. Ó, oi, invadi, invadi a rodinha. Fala pra mim, vocês topariam embarcar numa aventura comigo? Claro. Claro, sempre novas experiências. Eu quero levar vocês pra conhecerem a biosfera da Heineken, mas de uma forma diferenciada, tá? Eu tô aqui com um negocinho, uma venda. Mãozinhas no ombro, partiu. Todos vendados, vamos adentrar essa experiência incrível, vem. Bem-vindos à biosfera Heineken. Eu quero saber se vocês sentiram alguma coisa diferente quando vocês entraram aqui na biosfera. A primeira coisa foi o cheiro, com certeza, é muito diferente, é um cheiro de natureza, de planta e tudo mais. E você, o que você sentiu? Eu acho que, na verdade, é tudo. Quando a gente tá no Rock in Rio, a gente escuta som de todos os lados, é uma poluição um pouco sonora e tal. Gostou de ouvir o som das plantas? Sim, sim, eu também ouviu o som das plantas. Agora, ó, vocês podem tirar a venda e respirarem e verem onde vocês estavam pisando. Olha que sensacional esse espaço. Ô, gente, a biosfera é rodeada de tudo que é necessário aqui pro evento. Música, natureza e uma experiência única. A biosfera é uma palinha da riqueza natural do nosso Brasil. Esse espaço carrega o bioma da Mata Atlântica de um pedacinho do Rio de Janeiro, uma floresta tropical e que está precisando do nosso cuidado. E até 2030, a Heineken tem como propósito implementar essas microflorestas em 19 capitais. Um super compromisso com o futuro mais sustentável. Ah, gente, pra acabar o tour com chave de ouro, eu queria convidar vocês pra fazerem parte dessa transformação junto com o Heineken e junto comigo. A Heineken, ela mudou o jeito deles de produzirem cerveja, agora com energia verde. E eu quero chamar vocês agora, convidar vocês pra fazerem parte desse futuro mais verde e sustentável. junto com o Heineken. Então, ó, vocês podem entrar aqui, ó, nesse site que tá aparecendo na tela. Heineken Energia Verde, vocês entram aqui. E aí vocês vão ver como que faz pra entrar, né, nessa mudança junto com a gente. Fechou? É nóis, gente. Acabou. Tchau! Tchau!